Fala galera do meu canal, hoje eu vou fazer aqui um vídeo para vocês Deixa eu sair direitinho na Gospita Jogando Motovlog do Brasil Ó, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal E ativar o sininho, tá? Bom galera, eu já estou aqui dando um rolê na cidade e eu pensei, por que não gravar um vídeo, né? Então eu comecei, estou fazendo esse vídeo agora Então, eu vou procurar uma rua que limpa e dou um gauzinho, tipo essa Ó, eu estou chegando com a 150 ou 160 Eu não esquecia, mas que era meu amor, porque eu não sei falar com vocês, tá? Então eu estou aqui na minha 160 ou 160, é? Me lembro agora Então, eu estou trazendo esse vídeo aqui, por que eu queria... Eu quero ser muito um YouTube, sabe? Ai caramba! Então... Aí eu... Infeitei de fazer um... Uma carreirinha aqui, né? Só pra... Pessar em realizar, tá vendo? Aí... Agora... Eu me lembrei que tem um policial logo ali na frente Aí... Se vocês quiserem que eu dê fuga, né? Na verdade eu vou dar fuga, né? Então... Vamos lá, né, galera? Eu não posso, quer dizer Caraca, velho! Sou um monte de gigante! Eu tenho que tomar todinho aí! Tchau! 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 Galera, lembrando que aqui é um jogo e nunca faça isso na vida real, pode ser muito perigoso, tá? Eu tô jogando, se você quiser que eu jogue em outros jogos, FIFA e PUBG, não, PUBG é novo, né? Que não tá lá no solo, né? Outro minigame, né? Vou só se inscrever aí, tá? Tá brincando que aqui é um jogo Aí, ó, eu não posso ter que passar isso Aí, galera, ó, minha moto foi presa Aí, vou ter que pegar o Uber Vou pra delegacia Olha o prejuízo que me deram, viu? E aí, galera Não é por que ninguém matou não É por que eu puxei Por que não abrir um minicanal, né? Então Ô, galera Eu vou por aqui Vou pra aquela rua que eu tava Aquela rua ali Pra ver melhor Ai, desgraçou pra ver Tá por aqui Olha Minimgamer Esse minigamer Eu Tá aqui, né, véi? Tá vendo? É mentira Tá aqui Tá aqui Tá gostando E eu sei youtuber Então Por favor Se inscreva aí Deixa o like, tá? Caramba, meu Deus Tá com a minha limpa Acho que tá por aqui Eu vou por aqui Vou por aqui Vou parar de falar Agora Vou por aqui Olha aqui, olha Galera Galera Se vocês me escutam Eu sou Lívia Vou deixar pra estar dormindo É porque eu tô falando Com a minha mãe, tá? E galera Esse foi o vídeo de hoje Então Tchau